A jornada de compra de um consumidor funciona assim. Primeiro, o cara não te conhece. Eu vou chamar ele de anônimo. Ele não te conhece, ele nunca te viu. Depois disso, ele dá uma levantada de mão e fala Ei, me fala mais sobre o seu produto. Ei, tô aqui no balcão aqui pra se atender pelo vendedor. Ei, quero marcar uma visita aí na clínica. Ei, quero pedir um orçamento na gráfica. Ei, tô aqui no supermercado. O cara quer uma oportunidade de negócio. Ele dá uma levantada de mão. Essa levantada de mão se transforma em um cliente. Então, ele vira o que a gente chama de cliente de primeira compra, ok? Vou chamar isso aqui de cliente de primeira compra. Ou seja, o cara que comprou a primeira vez de você. E o vermelho eu vou chamar de levantada de mão. Uma levantada de mão. Um lead, uma oportunidade. Levantada de mão. O cara levantou a mão pra comprar de você. Beleza. Vamos entender o seguinte agora. Quem transforma anônimo em levantada de mão é o departamento de marketing, que gera oportunidade de negócio. Então, ele, departamento de marketing aqui, transforma anônimo em levantada de mão, ok? Ele que gera as oportunidades de negócio. Seja com anúncio, com cartão de visitas, panfletais, sei lá. Ele que gera oportunidade de negócio. Quem gera o cliente é o departamento comercial. Então, aqui eu tenho um outro departamento que é o comercial. Ele é que transforma a levantada de mão em cliente. Tudo bem? O básico é isso daqui. Agora, pensa o seguinte. Pensa o seguinte. O financeiro investe no marketing. Então, o financeiro põe dinheiro aqui no marketing. Põe dinheiro no marketing. O marketing investe esse dinheiro em gerar levantadas de mão. As levantadas de mão são atendidas pelo comercial. O comercial faz a venda. Nem todo mundo, mas tem uma taxa de conversão aqui. Se o marketing escolhe o público certo, a taxa de conversão é maior para um mesmo processo comercial. Se o marketing escolhe o público errado, para transformar em levantadas de mão, o vendedor não consegue fazer milagre. Ele não consegue vender direito. Tudo bem? Tranquilo. Agora, me fala o seguinte. O esforço, o esforço, o esforço. Ou seja, o custo, o esforço, para vender para um anônimo que nunca te viu, é alto ou é baixo? Alto. O cara nunca te viu, não tem por que confiar em você. Então, o esforço é alto. Esse anônimo tende a comprar um ticket médio mais alto de você, ou, quer dizer, o produto mais caro que você tem, ou um ticket médio mais baixo, médio para baixo de você? Baixo. Porque esse cara não tem por que confiar em você a ponto de comprar o teu produto mais caro. Porque ele não te conhece, ele não confia tanto em você. Se o esforço, que é o custo, é alto e o ticket médio é baixo, essa operação é uma operação altamente lucrativa ou pouco lucrativa? Pouco lucrativa. Porque você tem um esforço danado para fazer uma venda pequena. Porque o cara não confia em você, não te conhece direito, qualquer coisa que você falha, ele já fala que não vai comprar. É um baita de esforço. Taxa de conversão baixa. Só que existe um outro jogo aqui que a maior parte das empresas ignora, que é você vender de novo para o cliente que você já tem. Então agora a gente vai colocar um outro player aqui que eu vou chamar de cliente recorrente. É o cliente que comprou na sua loja de roupa 4, 5, 6 vezes. É o cliente que contratou a sua gráfica 4, 5, 6 vezes. É o cliente que comprou no seu supermercado 10 vezes. É o cliente que comprou mais de uma vez. E também é um departamento comercial, obviamente, se é venda, é comercial, que trata dessa venda. Só que agora é uma venda diferente. É uma venda para um cara que já te conhece, que é um cliente seu. Eu vou chamar esse departamento comercial que vende para a base de clientes, de comercial 2, para diferenciar. E eu vou chamar esse departamento comercial que vende para o anônimo, levantar de mão em anônimo, de comercial 1. Comercial da primeira venda, comercial da segunda venda e em diante. Ok? Agora me fala o seguinte, a gente já viu que essa operação aqui dá baixo lucro. Agora, a gente tem uma outra operação aqui, que é a venda para o cara que já te conhece, que é o teu cliente. Você acha que o esforço aqui vai ser maior ou menor que vender para o anônimo? Menor. O cara já te conhece. Você acha que na média, porque tem algumas empresas que não é isso, que invertem, mas na média, no geral, o ticket médio para vender para o teu cliente, ele é maior ou é menor do que o ticket médio que o anônimo comprou? Ele é maior. Ele tende a ser 40% maior. Isso significa que essa operação, que tem um custo mais baixo e uma receita mais alta, ela é uma operação pouco lucrativa ou bem lucrativa? Bem lucrativa. Então, aqui eu tenho um alto lucro. Então, olha só que interessante. O dinheiro que eu invisto do financeiro no marketing, se eu paro na primeira venda, que é uma operação muito pouco lucrativa, talvez esse dinheiro nem pague essa operação, porque o retorno é baixo, ou então paga, mas não dá muito lucro, porque eu tenho que pagar as minhas outras contas. Só que quando eu vendo para o cliente que eu já tenho, essa operação é muito lucrativa. Então, eu consigo colocar muito mais dinheiro no meu caixa. Aqui eu não consigo, porque eu tenho que bancar esse dinheiro aqui e praticamente empata se é que vai dar lucro. Mas aqui, eu já tenho esse cliente. O esforço de vendas para ele é baixo. Então, você acha que é mais lucrativo eu vender para o anônimo ou vender para a minha própria base de clientes? Base de clientes. Agora, os cursos de vendas, livros de vendas, curso de Google, curso de Instagram, tudo que você aprende sobre vendas, te ensina a vender para o anônimo ou para a tua base de clientes? Para o anônimo. Você entendeu por que essa conta não fecha? Lembra do Peter Drucker? Não tem nada mais inútil do que fazer bem feito alguma coisa que não deveria ser feita. Você fica completamente neurótico e obsessivo para vender para cada vez mais anônimos. Quando você tem uma mina de ouro na tua empresa que é a tua própria base de clientes e você não faz nada com ela. Você não vende mais vezes para ela. Você abandona esse cliente. Você está sempre tentando laçar o anônimo, mas não faz sentido. Porque essa operação aqui ela não é lucrativa. E de operação com baixo lucro em operação com baixo lucro, você não tem lucro. E aí você fica aí patinando sem conseguindo juntar dinheiro. Conrado, quer dizer que eu não tenho que vender para o anônimo? Lógico que tem. Só que você não começa o teu jogo no marketing. Você a partir de segunda-feira vai começar o teu jogo no comercial 2. Você vai vender para a tua base de clientes e uma parte desse dinheiro, primeiro uma parte você coloca onde? Caixa. E a outra parte? Você investe em marketing. Mas você com isso consegue colocar dinheiro no caixa ao mesmo tempo que consegue crescer. Você gostou desse conteúdo? Então eu tenho uma novidade para você. Você está com dificuldade de ter lucro na sua empresa? Durante dois dias ao vivo e online eu vou dar um curso sobre as sete alavancas do lucro. Como que você pode aumentar o lucro da sua empresa? Dois dias ao vivo comigo. Clica no botão que vai aparecer em algum lugar aqui e eu te explico mais sobre isso. Vai lá. Tchau. Tchau. Tchau.